oi chico tudo bem com você os inscritos do chico quem não me conhece meu nome é antônio rené silva fonseca mora aqui em campo grande na capital do moto grosso do sul moro na roça aqui pessoal bem pertinho da cidade e vou fazer esse simples vídeo aqui pessoal com muito amor com muito carinho a todos vocês o nome do meu canal pessoal é a fartura da roça né se inscreva lá entra lá pessoal tem muitos vídeos pra vocês aqui da roça do dia a dia muitos vídeos interessantes de comida no fogão a lenha roça mostrando os bichos criação as aves a natureza as plantas e esse vídeo aqui chico é pra você colocar no seu canal aí né e é com muita responsabilidade chico eu nem dormi direito chico pra fazer é pensar o que que eu ia fazer né pra o seu canal né só que chico aí eu pedi direção a deus ele mandou fazer esse vídeo e é isso aqui que deus mandou fazer chico vamos ver o que vai acontecer né bora lá então hoje eu vou mostrar pra vocês pessoal é um café pra começar o dia no fogão a lenha né vou plantar uma roça de milho lá no fundo né vamos mostrar um pouco um pouco pra vocês aqui das frutas do cerrado aqui do nosso centro-oeste aqui né nosso moto grosso sul também as frutas da época né e também pessoal aqui um pouco do sítio aqui vou mostrar pra vocês um vídeo simples mas eu faço pra vocês com bastante amor com bastante carinho pessoal chico cabelha vamos lá então conhecer bora lá seja bem-vindo a todos vocês aqui entrada no meu sítio pessoal o sítio nome é fartura da roça né que é o nome do meu canal também né esse galo eu tenho ele aqui pessoal é o nome é fartura da roça com a foto do galo do terreiro aqui ó essa entrada do sítio né eu quero mostrar pra vocês aqui em primeira mão eu fazendo o café né essa entrada do meu sítio pessoal eu vou mostrando aqui pra vocês tem bastante árvore bem arvorizada né aqui tem o jardim né a frente tem a moto ali na frente né e vamos lá pro fogão a lenha pessoal chico cabelha isso aqui ó especialmente pra você eu sei que você gosta de fogão a lenha e eu vou fazer um café no bolo aqui o chico né é aqui na roça a gente a gente toma um café primeiro né para poder ir pra roça né então eu quero passar um café pra você aqui com muito carinho e para os seus inscritos também vamos lá então chico então aqui pessoal eu vou colocar duas colheres de café né no coador põe direto no coador pessoal duas colheres de café né vou pôr três pessoal pra ficar um cafezinho forte hoje o tempo tá chuvoso pessoal amanheceu com muita chuva hoje né chovendo dessas três e meia da manhã acordamos com chuva chuva muito forte e agora tá magaro pessoal só que o tempo não abriu pessoal né aí aqui pessoal já coloquei o café no coador já coloco açúcar aqui no fundo do bule né é três colheres de açúcar né com tanto assim de é o melhor é seis colheres de açúcar com uma chaleirinha de água assim pessoal ó eu vou fazer muito doce não ficar meio amarguinho vai gostoso pessoal né é que cada um gosta de um jeito né então pessoal aqui é só passar o café né já tá fervendo a água ó eu vou passar o café pra vocês aqui a todo vapor né café café no bule todo vapor pessoal tá descendo o cafézinho ó pessoal aqui o vídeo não tem cheiro mas tá cheirando um cheiro muito gostoso do café aqui pessoal aí pessoal ó muito simples de fazer o café na roça é todo mundo come esse cafézinho aqui pessoal pra sair pra sair pra lida né pra tratar dos bichos cantar roça arrumar cerca né enfim pra trabalhar pessoal aí depois você volta come alguma coisa e desce de novo pra roça até na hora do almoço pessoal tá 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 coado né vamos lá mais esses quatro aqui né na pia aqui mexeu aqui pessoal ó tá pronto o café né servir aqui pessoal e botando uma prosa com vocês aqui tá o cafezinho pessoal ó vamos provar esse café pra ver se tá bom tá gostoso pessoal é um cafezinho forte aqui na roça pra começar o dia pra dar aquela acordada né então chega eu lembro né quando eu eu era pequeno é nós estávamos em sete irmãos seis homens e uma mulher né um já é falecido né aí eu lembro que meu pai e minha mãe acordava bem cedo é três e meia da manhã meu pai já acordava mais por quatro horas né aí ele já acendia o fogão a lenha né e já botava o água pra ferver pra fazer o café pra nós ir pra roça meu pai tinha uma roça grande né ali em grorde dourada aqui no mato grosso sul também na verdade o chico meu pai é mineiro né e minha mãe é paulista só que meu pai veio aqui pro mato grosso do sul pra servir na cavalaria em bela vista né aí ele conheceu a minha mãe em rancharia estado de são paulo né e aí ele veio servir no mato grosso do sul né aqui em bela vista na cavalaria e aí ele ele voltou pra pra são paulo interior de são paulo em rancharia pra casar com a minha mãe só como eu já tinha servido aqui no mato grosso sul ele casou com a minha mãe lá em rancharia e voltou pro mato grosso sul e comprou umas terras aqui em grorde dourada no interior aqui do estado e aí que foi que nasceu que nós nascemos nós estamos em sete irmãos aí todos nós nascemos aqui na roça aqui no na região de glória de dourado entendeu então aí ele plantava amendoim feijão catador plantava arroz no vajão né tinha algumas vaquinha leiteira tinha umas tropas de cavalo né e na e muito porco né nós fazia muita banha muita carne de lata na época né eu era pequena ainda mas eu cheguei a ajudar meu pai ele incentivava muita gente né na roça ele dava uma rocinha pra cada um um pedaço de terra pra cada um plantar por si próprio né e aí nós pra poder incentivar a gente a trabalhar na roça ele tinha a roça deles bem grande né e dava um pedacinho pra cada um de nós irmãos nós éramos sete irmãos aí ele dava seis pedaços que a uma é irmã e ela ficava em casa não trabalhava na roça não mas nós seis irmãos nós pegava nossa inchada né e ia capinar plantar milho plantar mandioca é outros falar aipim macaxeiro no outro estado né e a gente sobrevivia da roça achei que então a gente veio pra cidade depois que eu tinha já uns quinze anos né meu pai vendeu tudo né aí nós viemos pra cidade aqui pra capital do Mato Grosso do Sul Campo Grande né só achei que aí eu sempre tive na veia aquela vontade de voltar pro mato né eu sou vigilante eu trabalho à noite né numa empresa há muitos anos já só que aí eu sempre queria morar na roça aquela vontade eu vi um pedacinho de mato assim e ficou ficava louco quando eu ia passear as estradas das fazendas eu aqui lá doí de tanta saudade de voltar pro mato e como as terras um pouco caro eu nunca eu nunca assim ia conseguir com pouco tempo né mas graças a deus chefe depois de vinte anos né morando na cidade eu consegui voltar pro mato apesar que aqui é próximo da cidade né mas tem muita natureza e é bem tranquilo né eu troquei a minha casa lá na cidade por essa chacra aqui né e aí eu tô muito feliz eu pranto eu crio né continuo trabalhando eu trabalho à noite ainda né uma noite sim uma noite não né mas é eu trabalho aqui na roça também eu vendo ovo de galinha vendo frango né é eu mexei com a criação de carneiro agora eu eu vendi tudo com o pasto baixou um pouco é fez muita seca que esses meses atrás aí e isso e o pasto acabou eu tive que vender os carneiros um pouco deixei no sítio do meu irmão né então chega o dia a dia aqui na roça é é muito trabalhoso mas é muito gratificante é muito gostoso né então vamos lá chega a gente bateu uma prosa já vou mostrar pra vocês o que tem aqui no sítio das frutas do cerrado das frutas aqui da época né e vou plantar uma rocinha eu não sei se vai ficar legal a imagem começou a chover um pouco forte mas eu vou tentar achei que vamos fazer lá né se for da vontade de deus né que seja feita bora lá então Chico eu vou mostrar pra você aqui ó o pé de jabuticaba né tem bastante jabuticaba tem muito no chão tá perdendo jabuticaba né aqui tem aquela jabuticaba bem grande Chico ó vou tirar uma pra você ver aqui ó né ó Chico ó uma delícia muito doce né tem bastante no pé ó aí pessoal ó interessante esse pé aqui como tá longe da água esse esse é que nem falei pra vocês no anterior fez muita seca aqui né esse aqui tá atrasado ainda tá um pouco nas frutinhas bem pequenininha nas florzinhas né esse aqui como a água do tanque escorre aqui ó já tem fruto maduro pessoal olha como é que tá ó olha o tamanho da jabuticaba pessoal bem grande né pessoal quero mostrar pra vocês também o jatobá que é do nosso cerrado aqui isso aqui pessoal é o pé do jatobá ó quem não conhece aqui é o nosso jatobá aqui do nosso Mato Grosso do Sul né do cerrado né do centro-oeste aqui né aqui tem o jatobá pessoal não é época deles mas tem um aqui do ano passado né e é comestível pessoal ó o jatobá ele é comestível vou quebrar um pra vocês aqui pra vocês verem né é duro pessoal mas ele é bem comestível pessoal olha como que ele é pessoal ó ele é comestível só que deixa os dentes meio sujos pessoal ó deixa os dentes meio sujos mas é gostoso é comestível e saboroso aqui tem a semente vocês podem plantar né vamos lá então pessoal vamos conhecer mais fruta do cerrado isso aqui pessoal é mamita de cadela mamita de cadela gostosa também é comestível né então essa aqui é fruta do cerrado também vou mostrar pra vocês pessoal hortelã isso aqui é hortelã pra fazer chá ó é calmante é relaxante né hortelãzinho né esse é um pé de cedro muito grande ó muito bonito o pé de cedro aqui pessoal ó tem mais pé de chá ó de hortelã né aqui fica abelha é é uma caixinha de abelha jatai ó você conhece né você mexeu já com abelha o povo que não conhece é o mel dela é o mel mais puro que tem mais limpo e é bastante comercializado o preço é bom né e eu crio elas aqui abelhinha jatai ó essas estão meio quietinhas aí que tá chovendo não estão saindo muito né aí a nossa abelhinha aqui pessoal vou dar uma volta no jardim aqui ó tem bastante plantas aqui tem um pé de marolo vou mostrar pra vocês o marolinho é já tem marolinho maduro pessoal o marolão pessoal ele só dá em março que é o tamanho de uma jaque os mais grandes que dá de árvore agora essa aqui é árvore da mesma garminha mais pequena é o marolinho e já tem maduro agora é a época do marolinho né tem um pé de morango tem florzinha pessoal de morango aqui é a frente do sítio pessoal aqui tem nossa cidade aqui pessoal a pessoa fala que é a cidade dos ipês né porque tem muitos ipês desse daqui ó é tem do roxo do branco e o amarelo eles dão uma árvore grande pessoal e dão umas flores lindas que destaca muito aqui no nosso OMS eu tenho vários aqui ó tem ali né e tenho lá né e tenho esse aqui também ó é tem a primavera aqui que tá muito bonita bem florida né eu tenho uma mata bem na frente do meu sítio aqui pessoal esse dia eu andei cercando aqui pessoal tudo na tela pros cachorros não escapar né tem uma mata muito linda aqui na frente tem bastante fruta aí dentro né eu esqueci de mostrar o pé de marmela pra vocês pessoal tem marmela aqui dentro também do sítio né eu quero mostrar pra vocês tem o pé agora não é época deles não pessoal tem que nem tem dois tipos de marmela tem o rasteirinho e o de árvore que é esse aqui ó esse é o de árvore pessoal a folha deles como que é esse aqui ele dá uma fruta muito deliciosa ela é quando madura ela fica pretinha um pouquinho maior do que a jabuticaba pessoal também é o cabo a vara pessoal a vara dele aqui dá pra fazer cabo de inchada é bem resistente né fica que nem o guatambu né a vara do marmelo né vou mostrar pra vocês o marolo pessoal esse aqui pessoal é o pé de marolo né tem bastante marolinho não é um marolo grande não pessoal que nem eu falei é um marolo grande é da mesma família desse aqui pessoal só que ele dá só em março né esse é um marolinho aqui é uma delícia é a mesma coisa só que esse aqui é menor e o outro é maior e a árvore do outro é bem maior é uma árvore grande né ele tá carregado ó tem bastante marolo acho que já tem até maduro pessoal vamos ver isso aqui aqui né é ruim você filmar sozinho pessoal aqui olha como que ele é por dentro ele é docinho pessoal esse aqui é do marolinho rosa tá vendo ele é muito delicioso você pode pegar com a mão a semente puxar ele tá meio de ele não tá muito maduro não pessoal ele é bem maduro ele é bem molinho ele tá meio de vez ainda olha pessoal ó mesmo assim tá doce tá gostoso tá maravilhoso pessoal ó ó como que ele é vou rachar pessoal ó caiu perdi isso aí pessoal aí pessoal ó esse aqui é o marolo ó nosso marolinho aqui do centro oeste ele tem uma semente vocês comem só a polpa e joga a semente fora dá para fazer o suco também pessoal é delicioso o suco né tá aqui pessoal o marolo ó né meu cachorrinho tá aqui pessoal aonde eu vou ele vai ó e me acompanha aqui no sítio meu pé de caju pessoal ó o caju tá tudo assim pequeno ainda né não sei se você conhece aqui é uma árvore muito bonita né o nome dessa árvore aqui é o vú puro vú ela atinge uns vinte e vinte e cinco metros uma árvore muito linda para jardim né e aqui eu plantei uma palmeira pessoal ó ela cresce também uns vinte e vinte e cinco metros que é muito linda acho que vocês conhecem a chá né e aqui pessoal ó é um pé de um umbu esse aqui veio um amigo meu trouxe do nordeste para mim que lá é a terra do umbu né uma fruta também lá do nordeste e eu plantei aqui né e essa aqui pessoal ó é o pé de iguavira que fala aqui no mato grosso do sul são paulo outros estados eles chamam de gabiroba aqui tá na florzinha olha como que é linda a florzinha dele ó é uma delícia pessoal esse pé aqui pessoal já tem frutinha que lá tá na flor né isso aqui tá nas frutinhas pequenininhas aí como que é pessoal a frutinha ó é uma delícia acho que é a fruta melhor do cerrado pessoal é a guavira e o maroulo essas duas aqui é o número um do cerrado aqui do nosso mato grosso do sul pessoal curte muito também isso aqui na cachaça né cachaça sai aquele álcool fica bem é saborosa e não deixa queimar né quem conhece na pinga sabe como é que é né pra curtir na pinga a pinga fica muito boa né então aqui eu tenho vários pés aqui tem água verde também pessoal tem dessa aqui que é de árvore né e dá também rasteirinha a vez de sair andando no cerrado assim pessoal só você depara com com aquela rasteirinha assim ó que some assim ó é muito bacana pessoal quero contar uma história pra vocês lá na roça quando eu era criança né a gente também tinha uma fonte de renda disso aqui pessoal da guavira né é meu pai e minha mãe sempre falava pra nós comprar nossa roupa nosso sapato né que era difícil com o dinheiro da guavira o que que a gente fazia pessoal a gente ia pro cerrado pro meio do mato ficava a manhã inteira a gente saia bem cedinho pessoal enquanto o sol tava frio a gente saia bem cedinho pra catar a guavira pessoal eu enchi uma lata de 20 litros disso aqui ó aí eu andava uns 10 quilômetros pra ir lá pra BR né onde passavam os caminhão os ônibus pra vender isso aqui por litro e era muito bom de vender a BR que eu ia pessoal era uma BR que dava acesso ao Pantanal e passava muito turista né tanto de carro de passeio como de ônibus né a vez passava dois três ônibus assim tudo lotado de gente de turista né e sempre eu vendia por litro pessoal isso aqui ó né pra comprar as minhas roupas né e aí eu lembro que um dia pessoal eu fui no mato tava assim chovendo uma garoa que nem essa até então pessoal você chupar uma vida dessa aqui madurinha uma chuvinha assim ela fica geladinha uma delícia pessoal quem conhece sabe é quem chupa quem chupou guavira gabiroba como diz outros estados por aí sabe como que é assim na chuva ela fica uma delícia aí voltando pessoal eu catei uma lata de 20 litros pra vender né fui lá pra BR né e tava vendendo aí quando eu cheguei quase a metade da lata pessoal né e parou quer dizer eu tinha vendido já metade da lata né aí quando eu tava desistindo pra ir embora já que eu tava quase na hora do almoço aí eu queria ir embora já aí parou o ônibus de turista aí o motorista do ônibus pessoal mandou eu entrar no corredor do ônibus e oferecer eu sei que eu vendi tudo o resto no corredor do ônibus pros passageiros aí fui embora com bolo de dinheiro pessoal eu amacei aquele bolo de cruzeiro a cruzeiro na época né aí eu tinha aquele short de fivelinha xadrez criança pessoal né mais ou menos uns oito sete oito anos né aí coloquei no calção assim pessoal meu bolo de dinheiro e fui feliz da vida pra casa só que eu tinha comido muito marolo pessoal um pouco antes né aí eu lembro que me deu dor de barriga né eu muito feliz muito emocionado aí eu entrei no meio do cerrado assim baixei atrás de uma moita de capim gordura né e fiz lá a minha necessidade pessoal sabe quando eu baixei o calção pessoal o meu dinheiro caiu né aquele bolo de dinheiro apertado na mão caiu no chão né aí eu nem percebi e fui embora pessoal aí quando eu cheguei em casa pessoal quase dez quilômetros hein pensa era longe aí quando eu eu cheguei feliz da vida pra contar pra minha mãe que eu tinha vendido tudo da Guavira aí ela falou mãe cadê o dinheiro meu filho eu olhei assim o dinheiro não tava pessoal comecei a chorar mãe mas tava aqui tava aqui eu vendi tudo da minha Guavira era pra mim comprar meu quixote o meu conga lá no armazém do seu Orlando tinha o seu Orlando tinha um armazém lá na beira da estrada e nós comprava lá né ela falou mas meu filho como assim você não parou em canto nenhum como que você perdeu esse dinheiro aí eu fiquei pensando mãe eu baixei atrás de uma moita lá atrás pra fazer a minha necessidade que eu tava com dor de barriga ela falou então corre lá meu filho que o dinheiro deve tá lá aí eu falei puxa vida saí correndo pessoal era mais de era quase dez quilômetros entendeu e aí eu cheguei lá pessoal como é roça não passava ninguém é no meio do mato cheguei lá tava assim ó no chão perto ali do onde eu fiz a minha necessidade tava cheio de formiga o maldeirinho tava lá pessoal eu feliz da vida coloquei na mão eu nem fiz mais de chorar eu fui com ele na mão já assim apertando pessoal até chegar em casa aí cheguei na minha casa tudo feliz a minha mãe me abraçou tá vendo eu sabia que você tinha parado em algum lugar aí pessoal eu lembro que era numa sexta-feira aí no sábado o pessoal ia pra venda né no caminhão de tora ia toda aquela família que tinha sítio ali subindo aquele caminhão de tora ia fazer compra né na venda aí eu fui com a minha mãe com meu pai cheguei lá pessoal comprei um quixote né acho que alguns conhecem o quixote na época né comprei um conga um conguinha azul né comprei uma calça os top né eu fiquei feliz da vida pessoal ainda sobrou dinheiro pra mim comprar um suspiro maria mole né pra comer né essa foi a minha história pessoal de criança que marca muito né e até hoje eu tenho isso na cabeça né lá atrás na infância né então chega de conversa piada pessoal vamos lá mostrar o resto das coisas bora lá então isso aqui é o maracujá pessoal eu plantei aqui a ramada tá subindo o pé de amor aqui ó já tem maracujá é a primeira carga dele pessoal é o maracujá do grande ó muito gostoso pro suco né fazer um mousse aí né vamos aqui pessoal vou mostrar pra vocês aqui ó a grama a grama tá verdinha depois de muita chuva ela ficou verde ó né vou mostrar um pouco aqui pra vocês das plantas que tem aqui também pessoal aqui pessoal pede pimenta de cheiro tem bastante pimenta né aqui você pode comer até no arroz pura ela não arde pessoal uma delícia né tem umas suculentinha aqui ó na varanda né umas plantinhas suculentas né tem essa aqui também essa é a samambaia pessoal onde a minha galizé tá tá botando pessoal ó tá botando dentro da samambaia pessoal aqui ó sempre eu vim aqui pego um pra fazer uma farofinha mexidinha eu adoro muito comer o ovo de galizé pessoal aqui tem outras plantas pessoal ó aqui tem mais uma suculenta umas florzinhas né aqui tem um vidro aqui muito legal né esse aqui a gente tem uma redinha que a gente deita aqui pra descansar um pouco pessoal isso aqui a gente faz pessoal de e detergente ó amaciante você faz o olho deixa eu mostrar pra vocês aqui melhor ó você faz o olho e a boca desenha e faz um um jarrinho um vasinho aqui pra plantar planta fica legal ó tá vendo show de bola né aqui tem mais uma suculenta né umas florzinhas aqui ó uns cacto aqui ó pequenininho né umas florzinhas eu não sei tudo o nome isso aqui não pessoal olha tudo plantinhas bonitas muitas suculentas né vou mostrar pra vocês outras coisas lá no fundo agora pessoal mostrar pra vocês aqui pessoal os pintinhos tem uns pintinhos aqui ó pescoço pelado carijó né eu deixo esse um pouco preso pessoal até crescer mais um pouquinho por causa do gavião né o gavião pega muito aqui né aqui pessoal tem uma galinha botando aqui ó tá cheio de ovo ali pessoal olha como é que tá cheio de ovo lá ó tá vendo tem até que pegar esses ovos e recolher um pouco a perua tá ali chocando também né mostrar um pouco pra vocês aqui no fundo do sítio pessoal né abrir esse portãozinho aqui né tem umas galinhas carijó aqui ó né né e tem aquela manga biquinho pessoal né isso aqui é uma manga muito deliciosa manga biquinho agora daqui mais um mês ela já tá madura né aqui fica meu galinheiro pessoal das galinhas ó tem um galizézinho aqui pato né ali elas botam aqui pessoal ó tem até ovo ali tem que dar uma limpada nessa esterco de galinha pessoal e colocar nas plantas né que é muito bom né então vamos aqui mostrar o outro fogão a lenha que eu tenho pessoal tem dois fogão a lenha esse aqui chico ó outro fogão a lenha chico né a gente usa ele quando a gente carneava porco a gente fervia a água aqui ó nesse fogão a lenha que é maior né e aquele outro lá que eu mostrei lá fazendo café é do puxadinho lá da casa lá a gente faz comida lá né tem uns morões pra reformar na cerca né a ração dos bichos ali ó chico esse lampião aqui é do meu pai né eu lembro que a gente queimava a lamparina com queroseno né lá onde nós morávamos lá no sítio né só que aí meu pai comprou esse lampião depois num certo tempo no armazém aí eu lembro que a gente usava só final de semana quando chegava a visita em casa ou fazia um aniversário assim de com meus irmãos da gente né e ele tá sem a camisinha dali ó mas ele funciona ainda chico sabe eu boto o bojãozinho né então era uma alegria quando a gente comprou esse aqui lá no sítio que nós morávamos entendeu chico chico vamos eu vou mostrar pra você aqui chico ó o meu mangaral né aqui eu tenho manga espada borbom e a manga rosa né esse ano não vai dar muito chico porque que nem eu falei anteriormente e deu muita seca né então não vai dar quanta manga que nem deu ano passado mas deu chico ó tem manga bastante manga ainda tá verde acho que lá pro final de novembro final de novembro já tá madura já né final do mês de novembro né aqui tem aproximadamente 15 pés de manga chico né esse é meu sítio né aqui do fundo né aquelas pau seco que vai caindo chico eu não jogo fora deixa aqui pra matéria orgânica também pra fazer lenha pro fogão a lenha né aqui eu tenho reserva no fundo aqui é uma matinha né aqui tem angico barbatimão né tem vários tipos de árvores medicinais aqui ó esse aqui é um angico vermelho ó acho que tem até um orquídeo aqui que deu lá em cima lá ó passarinho derruba semente ali tem até um orquídeo ali ó ele é bem alto chico ó é linda essa essa mata aqui chico isso aqui é um pé de tamarina o povo não conhece ele dá um suco maravilhoso ele deu muito já uns dois meses atrás agora tá brotando né ele dá uma vez por ano já tem umas casquinhas aqui chico ó e daí que sobrou olha como é que ele é por dentro ó ele tem uma tipo um uma goiabada ó o suco é maravilhoso é o tamarino esse é o nosso pé de tamarino os canarinhos também os pássaros canarinhos adoram ficar nele aqui porque ele dá muita sombra aqui é o meu lenheiro chico ó o guarda lenha aqui pro fogão a lenha né e aí é o lenheiro aqui ó tem uns pés de mexerica ainda não tá na época né e aqui tem pé de colorau né araticum em outros lugares aqui fala colorau coloca no macarrão no arroz na carne pra dar uma cor né isso aqui já tá velho tá nascendo as florzinhas aqui ó a próxima carga aqui vai vir né isso aqui chico é eu plantei uma rocinha aqui né eu já calcaria isso aqui né plantei milho e tá nascendo milho aqui ó os pés de milho já tá tudo nascendo aí eu vou plantar mais um pouquinho né então já tá nascendo milho e mandioca chico é sete dias né já tá aqui ó os milhinhos nascendo tá vendo tá tudo nascido já ó ó isso aqui é as mandioca chico ó que tá nascendo ó também as mandioca outro lugar chama de macaxim raipim e tá os curicaca cantando ó ó os curicaca tá vendo chico ó lindas elas ó aqui tem pé também chico de de pitanga né pitangueira acho que não é a época da pitanga agora mas aqui é pé de pitanga chico ó tem florzinha ó né esse aqui é pitangueira né não pé de manga aqui manga rosa muito grande ó né aqui é o pasto chico ó capim tá ficando verde né e tava muito seco agora começando a ficar verdinho de novo por causa da chuva né lá embaixo tá os cavalinhos ó pastando os cavalos lá ó e o pasto tá começando a melhorar agora pro gado né pras vaquinhas pros cavalos né aqui eu fiz um campinho de futebol pra molecada que vinha aqui brincar aí vem o pessoal da família aqui e não tinha onde brincar chico aí eu fiz o campinho de futebol aqui pra eles brincar aqui ó os curicaca tá bem pertinho de mim aqui são mansos aqui ó aqui tem ceriema chico tem aqueles macaquinhos sagui tem até anta viadinho servo né aqui tem muita natureza chico aqui nesse sítio e é perto da cidade mas tem muita natureza chico lá naquela árvore que é o ninho de ceriema vamos dar uma volta aqui chico ó beirando a cerca pra vocês conhecerem o sítio aqui ó tem mais um pé de goiaba aqui ó aquela goiabinha branca gostosa também já tem goiabinha chico ó bastante goiabinha era pra ter mais mas essa fica atrapalhou um pouco né lá em cima tem um ninho de ceriema não sei o que dá pra vocês verem pessoal ó tá meio ruim de ver tá escuro por causa ainda tá chovendo aqui pessoal mas tem um ninho de ceriema lá ela chocou esse dia pessoal tá com a semana que ela saiu do ninho infelizmente não deu pra pegar mas ela tá no pásco com os bichinhos não sei o que dá pra vocês verem pessoal essa caçaria minha lá é muito longe ó mas tem uma lá ó ela andando lá pessoal ó não sei se dá pra vocês verem lá né os cavalos aqui novamente ó e aí pessoal eu vou mostrar pra vocês agora eu plantando o milho o restante do milho ali tá bom parei pessoal aqui ó eu vou plantar um milho aqui pra vocês eu já plantei um milho ali pessoal na outra parte é um milho tratado um milho selecionado né só que eu gosto de plantar também o comum né porque ele dá bastante também pessoal então eu vou mostrar pra vocês como que se planta pessoal ó vou pegar a enxada aqui ó fazer as covas né estou fazendo as covas aqui pessoal aí você pode fazer pessoal ó a cada meio metro uma cova da outra né a cada meio metro você pode fazer uma cova sem você cavucar muito não né pra plantar pessoal né assim ó aí pessoal você pode pegar o meio de planta de três a cinco sementes né que já é bom pessoal aqui você pega cinco sementinhas pessoal ó cinco sementes e põe na cova só aterrar ó sete dias pessoal já está brotado isso aqui ó aí com três meses já tem milho pra você colher fazer bolo de milho fazer pamonha né fazer curau e um monte de coisa aí pessoal é maravilhoso o milho a benção de Deus quando você planta e aí você vê a colheita pessoal vem e colhe o milho que você plantou muito gratificante pessoal muito legal mesmo você fazer isso trabalho dá pessoal mas é muito gratificante você plantar uma rocinha e colher e fazer as coisas que você quer né com seu próprio suor muito legal pessoal aqui ó tampa vai ponhando a semente pessoal passa a bota e tampa tá pronto já mostra as galinhas ali as galinhas já está sondando só que essas galinhas aí pessoal eu prendo elas elas escapou só que eu prendo elas porque quando começa a nascer o milho se não prender elas come tudo mas aí você prende elas né aí tampou mais semente tampa né mais semente tampa né mais semente tampa né pronto pessoal tá finalizado chico eu vou finalizando o vídeo por aqui foi um prazer participar desse vídeo no seu canal eu fico muito feliz né é e aí chico você tá convidado pra vir aqui na na minha roça no meu sítio pra gente fazer uma galinhada aqui no fogão a lenha daquele jeito que você gosta chico e tomar um café comigo também e também conhecer aqui a nossa bebida típica aqui do nosso estado que é o tereré gelado né e aí eu peço pros inscritos aí também se puder me dar uma força aí no meu canal que o nome é a fartura da roça eu fico muito feliz e muito agradecido um abraço e fica com Deus a cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau e aí